Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Isaura, sejam bem-vindos. Dona Maria. Vou esperar um pouquinho para o pastor também chegar aqui. Patrícia, Boazinha, Lana, seja bem-vinda. Sida, Adriana. O pastor já está no pedaço. Vou chamá-lo aqui agora. Tudo bem, pastor? E você, como é que está? Como é que passou o final de semana? Ah, numa alegria danada, né? É, imagino. Boa noite, irmãos aí. Sejam bem-vindos à nossa escola secundal. É, não é dominical, é secundal. É isso mesmo, pastor. Graças a Deus, tudo bem. Eu fiquei bastante feliz também com a live de sábado, né? Com o pastor Natan. E hoje, inclusive, eu estava dirigindo um percurso mais longo e fui escutando, voltei escutando, porque é aquela coisa que ele falou, a gente tem que ter humildade para poder, às vezes, mudar algumas coisas nos nossos conceitos. E eu estou tentando digerir algumas coisas, porque é muito profundo, muito coerente, mas eu vou ouvir mais algumas vezes, pesquisar mais um pouco. Na posição de chamá-lo, o pastor Natan já está na estrada há muito tempo. E ele é pré-tribulacionista como nós, é pré-milenista, inclusive, na posição em relação ao anticristo, ele também sempre esteve como nós. Mas, na verdade, ele passou a desenvolver vários vídeos, ele tem até aqui, onde ele passou a defender essa ideia do anticristo sendo... Um reino. É, é interessante. E eu falei, e como ele é pré-tribulacionista também, pré-tristo, não é só nessa questão do anticristo, mas... Ele está dizendo que o seu áudio está mausando. Ele está cortando, está dando uns piques. Sabe o que é, pastor? Eu estou sem fone de ouvido aqui. É o seguinte, eu estou no trabalho, eu fiquei mais tarde. Aham. E eu não tenho fone, até já preocupei. Então, vocês não estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, mas está cortando, está dando, quebrando sua voz. Até o... Só o áudio, o vídeo está bom. Eu estou te ouvindo, mas está quebrando o som da voz. Mas, para os irmãos que estão em casa, será que dá para entender? Eu fui procurar aqui, não achei um fone, pastor. Irmãos, mas aí minha voz está ruim, ou vocês acham que vai dar para entender? Olha, para mim dá para entender, mas ele está realmente quebrado, não é? Mas... Não tem um fone nos computadores aqui, eu procurei em todos, eu não encontrei. Eu fiquei com medo de isso acontecer. Tem um irmão aqui, o William, ele está sugerindo eu sair e entrar de novo. O que eu estou fazendo para ele? Está ok, está bom. Pessoal, isso acontece, pode acontecer. E eu sei do... vamos colocar assim, pastor Rodrigo, ele está aí numa maratona, porque é uma maratona o que ele vem fazendo com essas lives. Então, para ele ainda estar no trabalho, no Brasil, sendo nove horas da noite, é bastante assim, tem sido um sacrifício para ele, eu imagino. Estamos de volta. É porque quando eu me programo para fazer aqui, eu já fiz aqui, daqui antes, aqui a internet é boa, só que quando eu me programo para fazer, eu trago o fone, eu deixo o fone, mas eu agarrei aqui. Na verdade, eu não tinha... Vamos lá. Estava falando do pastor, então ele é pré-tribaçado, ele concorda tudo, inclusive até pouco tempo, ele também tinha essa visão, a gente batendo papo ao longo do dia, pelo Telegram. Pastor, eu vou chamar essa sua visão de tradicional, que é o que a maioria crê realmente, mas eu fui mudando para alguns pontos, e a intenção realmente no sábado era permitir que ele fizesse essas coisas, não era contrapor ou fazer debate, não. Era justamente trazer essa outra relação, porque essas coisas, igual ele falou, a gente às vezes, a gente quer comentar isso na hora, está fechado com a linha maior, tradicional, e veio toda a vida sendo de um jeito, e às vezes a gente não se permite, a Simone está falando que está correndo muito. Tá. Sem saber o que fazer, com relação ao... Tem um que são dois plugues, na verdade não serve aqui. Está muito ruim. Tem hora que dá uns piques com um intervalo maior, então você fala e não dá para realmente, para entender a palavra toda, né? Será que se eu tirar aqui ele vai enxergar mais? Melhorou? Melhorou. É? Tirei ele na casa ali, eu vou ficar segurando ele, mas eu estou lembrando que a Camille fala assim, pastor, quando eu fazia a oração lá... Ele fica tremendo. É estranho, está mais alto, mas está quebrando, sabe, a voz. Fone, é por causa da falta de fone. Muito ruim, gente. Dá para falar alguma coisa? É. Vamos lá, vamos tentar. A pastora já está com as referências bíblicas, o Antônio está dizendo que está cortando muito. Só Jesus, hein? É, se estiver falhando um pouco, dá para a gente entender. Só quando falha um pouco, né? Assim, de mais perto, como você está, está melhor. Isso. Então, inclusive, a pastora está com as referências, vou deixar a pastora falar bem, mas eu até anotei aqui, eu falei assim, deixa a pastora falar. Vamos lá, vamos continuar, né? Eu queria para a gente iniciar, e aí a gente pode bater no papo, você vai me interrompendo, vamos conversando, mas eu queria fazer uma leitura de um versículo. Ah, e a Silvia está até dizendo, a pastora conduz. É até um versículo que eu não coloquei naquela referência que nós compartilhamos. Quem vai levar os fones novos? Ah, Raquel. Pastor, meu marido vai levar um monte de fones novos para você. Ah, né? É, Raquel. É uma referência, Mateus 10, 18. Na verdade, eu virei a página aqui. Mateus 10, só para introduzir aqueles versículos que nós já já temos falado, né? Uhum. Mateus 10, 26. 10, 26? Isso. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizeio em luz. O que escutai ao ouvido, pegai sobre os telhados. E não temais o que tem o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma. A alma. Corpo. Eu vou trazer esse, além daquilo que nós já discutimos, que nós já compartilhamos hoje. Aham. De ser uma pregação de Jesus. Além dele estar confrontando a perseguição que eles estavam sofrendo, os líderes religiosos, ele diz, olha, não teme eles, não. Teme quem pode lançar a alma no inferno. Então, é uma pregação de Jesus. Eu estou chamando a atenção por isso, porque na nossa parte de hoje, para falar do Estado Eterno, nós vamos falar um pouco, ou bastante, do lado B do Estado Eterno. O que seria o lado B do Estado Eterno? O lago de fogo, o inferno, o bicho pegando para o lado de lá, porque a gente pensa no lado bom, na eternidade, glória a Deus por isso. Mas percebe que foi uma mensagem de Jesus falar, ah, quem prega o inferno quer fazer as pessoas virem por medo. Foi palavra do próprio Jesus. Temei aquele que pode lançar a alma para perecer no inferno. Então, hoje, os irmãos estão chegando, nós vamos falar sobre o lado B do Estado Eterno. do Estado Eterno. Então, a pastora Mariange está com vários versículos, a pastora pode ir lendo, comentando, e vai conduzindo, conforme a Silvia falou, e eu vou participando. Eu vou ficar segurando aqui, que eu acho que vai ser melhor. Não, melhorou bastante, viu? Melhorou bastante. Bom, então, para começar, nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 20, os versículos do 11 ao 15, que diz assim, Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos, os livros que nós lemos na semana passada. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Foi o último livro que nós não comentamos. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ótimo. Nesse texto, pastora, que você leu, apareceu Hades, apareceu Hades. E uma das nossas discussões em relação ao nosso esboço para hoje também, traz justamente isso. O fato de que a Bíblia usa tanto no Antigo como no Novo Testamento, pelo menos quatro palavras que dão a entender que é o mesmo lugar. Ela usa Hades, usa Seol, algumas pessoas... Cheol. Cheol, sim. Lago de fogo e Tártaro. O único que usa a palavra Tártaro é Pedro. Uhum. Uma ideia de que se será se o mesmo lugar, o que é isso tem a ver com o Estado Eterno. E por conta de várias traduções para a língua portuguesa, por exemplo, não sei se aí no inglês acontece da mesma forma. Mas na língua portuguesa, sim. Em vários textos, essas quatro palavras foram traduzidas por Inferno. Mas elas não significam Inferno, né? Como a gente já vem discutindo aí nas lives. O Hades e o Seol são palavras gregas e hebraicas para referir-se ao lugar de tormento, uma prisão, um lugar para o mundo espiritual. Agora, o Geena é o lago de fogo. Ele faz referência ao Ponte realmente, direto e literalmente. E o Tártaro é um lugar que Pedro vai se referir lá na carta dele como sendo o lugar da prisão dos demônios, anjos caídos que são muito terríveis. E ele está se utilizando, claro, ali da cultura grega para poder falar dessa questão do Tártaro. Agora, isso traz para nós umas ideias a respeito do lado B que é o seguinte. Tem gente que pensa que o inferno, o lago de fogo, propriamente dito, ele seria só um lugar de esquecimento. Na verdade, nós vamos ver nas passagens de hoje e nessa própria palavra de Jesus, o tempo inteiro ele usa a expressão queimando eternamente, fogo eterno. Então, não é uma simbologia. É um lugar de sofrimento e de tormento. Onde vai ser um lugar de sofrimento e de tormento, inclusive, para o Satanás e seus anjos? Não é isso? Isso, exatamente. Inclusive, tem uma pessoa perguntando aqui se no lago de fogo vai haver níveis diferentes de tormento. Nós falamos sobre isso a respeito do estado, desse estado intermediário que seria enquanto não há o julgamento final. Nós falamos sobre isso na semana passada. Níveis de sofrimentos diferentes, né? E agora, com relação ao lago de fogo, aí sim, é quando Satanás e Satanás já foi lançado lá, junto com, né, depois do milênio. E aí, ele já foi lançado lá. Agora, vem o julgamento onde aqueles que não aceitaram Jesus, que não seguiram, eles vão ser lançados lá também. Não é isso, pastor? É isso aí. E os textos que nós vamos ler na sequência vão mostrar isso aí. Porque hoje, se nós passarmos por uma explicação bem bíblica, bem teológica, o inferno está vazio, né, pastor? Exato. O inferno que Jesus está falando, o inferno escatológico, o inferno do apocalipse é o lago de fogo. E hoje, não tem ninguém no lago de fogo. Quem vai inaugurar o lago de fogo é o anticristo do nosso inferno. É o anticristo. Exato. Então, vamos lá. No apocalipse 19, 20, diz assim, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como com enxofre. Ótimo. Então, essa primeira expressão já diz pra nós que é um lago que arde com fogo e enxofre. Estado lá o anticristo e o falso profeta. Alguém pode estar se perguntando assim, mas gente, mas Deus não é amor? O que é que ele vai criar um inferno, um lugar pegando fogo pra ajudar as pessoas lá? Aí é que está. Continue na live que você vai descobrir se ele fez ou se ele não fez inferno pra jogar as pessoas lá. É isso aí. Vamos continuar lendo os textos pra gente poder ter as respostas, né? Então, no Apocalipse 20, 10, diz que o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todos sempre. Aí entra a besta, pastor, que na live também do pastor Natan, eu fiquei com aquele remoendo aquelas palavras. Mas nós não vamos entrar nisso hoje, não. Depois nós conversamos aí no privado pra me tirar as minhas dúvidas. Esse é um dos pontos que nesse processo eu prometo que eu não vou lá não, vou só fazer esse parênteses e volto. Esse é um dos pontos muito significativos de discordância no fato de que sejam dois, porque foi lançado primeiro, o 19, a pastora Leu, foi lançado o anticristo e o falso profeta. Exato. Não foi lançado o anticristo que era o falso profeta. Porque percebe que em Apocalipse capítulo 12, quando vai falar do dragão, diz assim, o dragão que era a antiga serpente que é o satanás e o diabo e tal, dizendo que é a mesma pessoa. Isso é muito interessante no 12. Agora, a gente só deixar um sal assim pra falar disso. Então, tem esses pontos, não vamos pra lá, não vamos pra cá. Exato. que tem discussão, tem bate-papo teológico pra essas coisas aí. Exatamente, é. O texto do Apocalipse tá mostrando pra nós que agora o satanás tá sendo lançado lá, mas que no final da tribulação, o anticristo e os profetas foram lançados. Então, o lago de fogo é um lugar de tormento para eles, porque essa outra leitura do 20, versículo 10, foi extremamente importante, porque é um lugar de tormento pro grande inimigo da humanidade. da humanidade, exato. E aí, agora, nós vamos pro outro texto, que é Jesus falando, né, no Mateus 25, 41, que ele diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. então Deus não criou o lago de fogo para mandar seres humanos para lá. Ele não, nem é ele que manda, é preparado para aqueles que desobedecem a ele, para aquele que não nasceu de novo. Curiosamente, uma das coisas que me chamou a atenção na preparação dessa live de hoje foi que nessas caixinhas que eu estou abrindo aí de perguntas no Instagram, tem pergunta demais sobre novo nascimento, sobre como ter certeza que não vai para o inferno e tal, essas coisas todas. isso me chamou muita atenção e a live de hoje, esse assunto de estado eterno, de lago de fogo, ele tem muito a ver com isso, com essas perguntas que as pessoas estão mandando. Por quê? A maneira que a pessoa tem de não passar o estado eterno no lago de fogo é nascer de novo, mas aí a gente percebe nascer de novo nas palavras de Jesus é tão simples, mas o satanás procura fazer aquilo. Uma pessoa nascer de novo ela tem que ter uma fé salvadora. E o que é a fé salvadora? Existem tipos de fé. Uma pessoa pode entender intelectualmente as coisas a respeito de Jesus, não é? Ela pode entender intelectualmente que Jesus é o filho de Deus, a obra que ele fez, não sim, Jesus morreu na cruz. Hoje, por exemplo, ninguém que estuda considera a possibilidade que o Jesus histórico não tenha existido. Eles estão na discussão se ele é divino ou não, mas histórico ele é. Então, o Jesus tem uma fé que ele existiu e que ele morreu na cruz, porque afinal de contas está no livro do Flávio José, eu até estou vendo ele aí no alto da sua estante. Não é ele? Aí a rua, aqui em cima, olha o que é. É, isso mesmo. É. Então, ele registra a história de Jesus, do Novo Testamento, e aí para a pessoa evitar o lago de fogo, não é essa fé que ela tem que confessar. Para evitar o lago de fogo, a pessoa tem que ter uma fé salvadora. A fé salvadora é aquela que confia única e exclusivamente. Exclusivamente. A fé salvadora é aquela que aceita na palavra que somos todos pecadores, que todos os homens são pecadores, estão destituídos, mas que a graça de Deus manifestou-se salvadora. Só que, muita pergunta assim, pastor, e se eu for para o inferno, pastor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e se na hora do arrebatamento isso e aquilo, e se eu for para o inferno, como é que eu vou ter certeza, eu não estou tendo segurança da minha salvação? Irmãos, a certeza do novo nascimento, a certeza da salvação, tem muita gente que está esperando, pastor, uma experiência de um tremor, do chão tremer e tal, e a gente é miraculosa que ela nasceu de novo. Eu tenho percebido nesses vinte e poucos anos de creme, eu estou percebendo o seguinte, a evidência do novo nascimento é uma sensação de suavidade, tem nada mais acontecer. Exato, de leveza, é. ...uma curva, porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque eu traí, porque eu enganei, porque eu menti, porque eu roubei, e aí, quando a gente nasce de novo, a sensação é que os ombros da gente que estava assim armado, de repente ele cede, e a gente sente como se aquele peso tivesse saído dos ombros, e a gente sente uma paz, uma leveza inexplicável, né? Exatamente. O que eu tenho percebido na vida daqueles que não vão para o inferno é um genuíno conhecimento das escrituras. O que é isso? Claro que tem a parte que a gente está fazendo a live de estudar e da teologia, mas, quando uma pessoa nasceu de novo, ela compreende as escrituras. Eu não estou falando daquelas questões muito profundas, realmente, que precisa de você entender cultura e fazer hermenêutica, exegésica, mas ela compreende a palavra de Deus na simplicidade, a palavra de Deus entra no coração dela e dirige-lhe a vida, sabe? E a parte do evangelismo da live. Vamos voltar aqui. Mas é, eu também entendo assim, pastor, eu entendo que o novo nascimento é até assim, a gente prepara pessoas para o batismo. Então, a gente tem que falar, né? O que que simboliza o batismo, né? Deixar lá o velho homem e aí você nasce uma nova criatura, mas é um simbolismo, mas ao mesmo tempo ele é tão significativo porque você está publicando, né? Ou deixando vir à tona para que todos saibam, principalmente o mundo espiritual, que você está aceitando deixar o velho homem. Mas isso não quer dizer que você não vai carregar o velho homem, que você não vai ter que lutar contra ele muitas vezes, não é aquela, uma ilusão de que ai, vou sair de lá diferente, você vai sair diferente, vai entrar seco e sair molhado. Isso é uma diferença. Agora, a outra diferença é através do Espírito Santo, você deixar que ele trabalhe em você e aí mudar as atitudes, mudar pensamento, entender essas questões até, pastor, eu valorizo demais o estudo. Tanto é que alguns irmãos que me ajudaram algumas vezes a fazer mudança, falam que o mais pesado deles carregarem foram os meus livros, porque eu tenho, gosto, ainda prefiro o livro papel, né? Mas assim, de qualquer maneira, não é estudar desta maneira, é para aqueles que realmente têm um chamado de Deus para isso. Mas é a gente entender com essa simplicidade, leveza, porque a palavra de Deus não é complicada. Nós estamos estudando porque nós queremos entender a história, o contexto, é diferente de quem apenas conhecer Jesus, ele na simplicidade dele, quando ele pregava para as multidões, ele não abria a escritura, ele simplesmente falava ensinando ali o amor, com aquela mansidão e às vezes com aquela determinação. mas é isso que é o entendimento que eu tenho de um nascer de novo, nascer de novo, a gente andar realmente assim em temor a Deus, em gratidão a Deus, com uma esperança, quando parece que tudo está desmoronando ao redor e a gente fala nossa, eu tenho uma esperança, viva, eu sei para onde eu vou, isso tudo aqui vai passar, ainda que esteja a terra trema, os montes se abalem, mas o meu Deus continua lá no trono dele e cuidando de mim, se eu tiver que morrer no tremor, eu sei para onde eu vou, então essa certeza é que faz a gente viver uma vida leve, uma vida em paz, não é assim? Pelo menos é o que eu penso, né? A discussão do Jesus com o Nicodemus, que o Nicodemus era teólogo dos teólogos lá, né? Como é que pode, Nicodemus, você não está entendendo o simples, porque tem gente que concordam em gênero, número e grau, pastor, tem gente que pensa assim, ah, então tem que estudar essa teologia toda para ser salvo, não, é só terra que tem essa paz em Deus, que crie que se morrer, tudo isso aí que a pastora Mariângela falou, e aí, corroborando isso, esse texto que você leu de Mateus 5,1, vai dizer para nós justamente isso, o inferno, o lago de fogo, esse lugar terrível, esse estado eterno horrível, ele não foi criado para mim, para você, pastor, não foi criado para mim. Amém. inclusive você que está assistindo essa live, você pode ter essa paz hoje, no final da oração, entregando a sua vida para Jesus, você pode começar com a visão. assim, isso. Não foi preparado para você que está assistindo essa live, Deus te ama a tal ponto de morrer por você numa cruz, né? Amém, é isso mesmo. E não adianta que pessoas fiquem, vamos falar assim, discutindo teologia, discutindo pontos divergentes, nós precisamos de ter, nós queremos aprender, queremos saber, mas o mais importante é saber que o Filho de Deus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e ele fala lá em João, eu vou para o pai, na casa de meu pai há muitos aposentos, e eu vou preparar-lhes lugar. Então, é isso que a gente tem que ter certeza, o resto, se eu discordo aqui ou ali, não vai mexer na minha salvação, eu não vou perder meu tempo de ficar, sabe, esmiuçando coisas, lógico que nós, como estudiosos, queremos saber, queremos entender, mas não é o mais importante, o mais importante é nós sabermos que tem um lugar preparado para nós, o céu, que é diferente de quem não tem essa certeza e não aceita essa verdade e acaba um dia indo para onde nem foi preparado para ele, mas vai cair lá, que é lá no lago do fogo do inferno, né? Perfeito, perfeito, muito bom, eu falo isso, pastor, porque tem algumas pessoas que chegam ao absurdo da discussão, né? Então, assim, eu vi, inclusive você citou que você no privado conversou com uma pessoa que discordava, né? E tudo, e isso às vezes eu fico, eu vai me dando assim um desejo de responder, mas depois eu falo, calma, deixa, deixa para lá. Você ajudou de novo, você lembra que uma vez, o negócio dos comentários, eu falo, todos os comentários, perdi tudo, aí você falou, não, é só ir subindo aqui e tal, e aí que eu aprendi. E lá na live, na live com o Pastor Lamartine, eu fui desativar os comentários, e eu também não lembrei de perguntar para ninguém antes da live, nem na hora ali. Agora, aí nessa de sábado, eu vi você falando, clica lá no lugar do comentário, aperta lá, que vai dar a opção. Aí que eu fui, desativei, então assim, essa troca, é porra, é só isso. É verdade. A gente, a pastor que me salvou, eu estou falando isso, porque naquela hora, eu comentei desse rapaz que a pastora está falando. Eu havia visto as perguntas dele na live com o Lamartine, mas as pessoas brindaram, as pessoas brindaram e me mandaram, vários irmãos me mandaram. Aham. Aquilo assim, eu falei, que desacato. Ah, eu fui e chamei ele no privado. Eu não conheço não, não sei de onde é não. Aí ele, não, porque eu queria perguntar. Eu falei, pô, é não, irmão. Aí deixei ele falar e falei assim, irmão, João, fala uma coisa com você, é porque a gente, às vezes, é muito amável, pastor, os irmãos pensam que a gente também não puxa o orelho. Aí eu falei, deixa eu ver uma coisa, você não tem educação não, irmão? Mas falei sério, você não tem educação não? A gente pode discordar, mas precisa fazer isso com respeito. Você não tem decoro, você não tem educação. Não se apareceu lá só para poder tumultuar as coisas, se sequer está disposto com sinceridade aos textos, mas eu fiquei bravo, sabe? Aí eu fiquei bravo. Eu fiz o que Paulo faria. Falei, então agora o irmão está se comparando a Paulo. O irmão está se comparando a Paulo. Tem gente que quer só ver o circo pegar fogo, tem gente que não quer aceitar. Exato. O que foi na live com o pastor Lamartine, nós falamos isso. O problema é quando a pessoa não está disposta a ir sinceramente para o texto, que é o que o pastor Natan chama atenção. Exato. Ele falava, eu concordava sim com essa língua tradicional, mas eu mudei. Então é preciso para mudar a gente ter sinceridade. Ele não usou a palavra sinceridade, porque ele usou a palavra humildade. É a gente deixar o texto falar e pensar as coisas. E por isso que era importante a live com ele. Porque ela permitiu esse choque de ideias, mas dentro, não é uma ideia, uma discussão que afastaria qualquer um do pré-tribulacionismo, por exemplo. Porque ele... Por exemplo. Então são coisas mais subjetivas, né? É claro. Porque o objetivo... Correu, ressuscitou e volta. As outras coisas dentro, a marca da besta é tatuagem, é chip, ou é código de barras, ou é vacina, ou é não sei o quê. Essas coisas são subjetivas, porque o texto bíblico não é bom. E disco direto vai nos ajudar a pensar, refletir, mas isso é bênção. Então é muito bom, muito bom. Mas é isso. Isso mesmo. Mas vamos lá, então. Vamos lá para Lucas 16, no versículo 24, que diz assim, Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Olha aí. Esses textos que nós colocamos nesse nosso esboço de hoje, é porque tem gente que pensa que isso é figurado. E sabe o que acontece, pastor? Uma coisa que acho que esse nosso comentário da live de sábado e até desse rapaz que discorda, isso pode chamar uma atenção boa para a gente. Tem pastor renomado que eu gosto, e é claro, então eu vou falar o nome que é desnecessário, que eu gosto, que a pastora gosta. Tem pastores assim que são realmente homens profundos, mas que defendem que esse fogo não existe, que do lado de lá não tem tormento, não tem sofrimento. Agora, é importante que a gente às vezes não use demais eufemismos a fim de suavizar demais a mensagem do evangelho, e aí a gente acaba despregando o que Jesus pregou. Estão vendo Jesus falar, mas tem um pouco e o bicho pega o fogo, queima lá e o negócio é terrível, mas que foi preparado para os demônios. Mas existe. Nós vimos no Apocalipse que vão ser lançados lá onde Cristo, para os profetas e os satanais. Agora, o rico que perdeu ali a bênção, a salvação, ele está no fogo, está queimando e não para com ele nada. Ele está lá em sofrimento, que é o que a palavra está falando aqui. Então, vamos voltar lá para o Mateus, não é isso, pastor? Mateus 3? Isso. Ok. Em Mateus capítulo 3, no versículo de 7 a 12, diz assim, Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ah, então, muito bem. Então, as palavras de Jesus aqui, ele está usando o simbolismo da árvore, mas está usando o fogo. E na literalidade das outras passagens aparecer um fogo. A única coisa que não vai mudar nas informações a respeito do estado eterno do perdido é fogo. Vai ter sempre fogo. Né? Ah, pastor, eu sem querer fechei aqui minhas janelas todas. Eu vou ter que abrir aqui de novo. Mas é rapidinho. Amém. Enquanto os irmãos estão assistindo aí, eu diria que o subtítulo é a realidade do inferno. Uhum. E a realidade do inferno é fogo mesmo, né? Não é, não tem outra não. Vamos lá. Nós ainda estamos em Mateus, né? Isso. Mateus, no capítulo 13 versículo 41 e 42 diz assim, O filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. Então, além dele continuar insistindo que tem fogo, tem sofrimento, tem choro e ranger de dentes. É forte. É forte. Que é a parte do choro e ranger de dentes que faz parte desse tormento, né? Faz parte desse tormento. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 43, diz assim, não, eu acho que nós estamos errados aqui nessa referência. Marcos? É Marcos, né? Eu escrevi Mateus? Mateus. Mateus eu escrevi errado, é Marcos. Acontece. Marcos 9, 43, diz assim, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga. Agora ficou mais forte. Então, Jesus está falando que o inferno é um lugar que o fogo nunca vai se apagar. então não é só um lugar de esquecimento. A irmã Beth já até pegou aí, a irmã Beth é boa nos códigos também, ela já até sabe quem é. Eu já percebi. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica com vontade de suavizar a mensagem do evangelho para quem ainda não se converteu. E aí ela fala, não, inferno não é inferno, não. E aí o perigo disso é que quando começa tudo a não ser o que é, a gente desprega Jesus e não percebe. Exato, exato. É um lugar de fogo, inferno, para nós, mas é um lugar de fogo eterno, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento para onde ele quer que nós estivéssemos. Ele nos adverte exatamente para que a gente possa avaliar e não querer, e não ir para lá. É a gente tomar as decisões certas, por isso que existe a advertência. Hoje até uma irmã, ela me passou uma mensagem hoje falando, ah, pastora, eu fico vendo aí, Jesus está voltando e as igrejas estão pregando teoria da prosperidade, as igrejas estão pregando isso, não prega a volta de Jesus, tem que advertir o povo, tem que advertir o povo. Eu falei, é, de fato, algumas coisas que a irmã estava falando da gente pregar apocalipse. Falei, é muito difícil levar para o púlpito coisas que precisam de mais tempo, é um estudo. O apocalipse, ele tem que ser estudado, ele não pode ser simplesmente pregado, lógico que a gente pode tirar muita coisa para pregação ali, lógico, como a maioria dos pastores pregam muito em cima das igrejas, né, das sete igrejas da Ásia, aquela coisa toda, mas os estudos têm que ser mais sistemáticos para que haja entendimento, mas de qualquer maneira, mesmo que a gente não pregue apocalipse, mas a gente tem que sempre levar o final na nossa pregação, tem que ter uma mensagem de que tem a quem prestar conta e o que que vai resultar tudo que nós fizemos aqui, mas a gente tem que fortalecer o povo, porque o povo não sabe como vai chegar lá, todo mundo está tremendo, está todo mundo com medo, está todo mundo inseguro, e nós temos que alimentar o povo, fortalecer o povo e depois mostrar para eles o que vai ter esperando lá na frente, senão eles não vão. Exatamente, assim que eu penso, porque inclusive, tanto na live com o Lamartine quanto com o Natan, eu falei o seguinte, quando eu era criança eu escutei muito aquele LP, não sei se a pastora escutou, que era o LP que falava, pais jovens aí não devem estar sabendo o que nós estamos falando, mas o LP que era a última trombeta, que era um pavo, você botava aquilo, tinha mais efeito do que filme de terror, né? 90 nós assistimos aquela série de filmes O Ladrão na Noite, A Grande Tormenta, e as pessoas tinham prazer, pastor, de falar da volta de Cristo, então por mais que os irmãos podiam não saber muito, mas eles estavam interessados em desenvolver a fé, que foi até um versículo que nós lemos no Clamor da Meia-Noite, o Paulo falou de desenvolver a fé, para ir para o céu, para evitar o inferno, a pessoa precisa nascer de novo, mas a pessoa precisa pensar também que ela não batiza hoje, ela passa pelo novo nascimento e amanhã ela já foi morar no céu, né? Isso é um ponto. Verdade. Então ela vai viver aqui, e para viver aqui agora, ela tem que estudar a Bíblia, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção do povo, né? Uhum. A Viviane da Misericórdia, eu lembro desse LP. No dia em que eu sonhava, tinha pesadelo, pedia perdão para Deus de tudo, ficava perto da nada, era o negócio que ela foi... É verdade. Eu escutava isso aí, tinha lá em casa, e ficava no aperto danado, meu Deus do céu. Agora eu lembro desse LP. Uma coisa que a igreja precisa tentar, ela precisa realmente estudar, e eu acho que está havendo um movimento nas igrejas, nas pessoas, claro que a pandemia, e aí o pastor Lamartine falou, a Neia está brincando com a gente aí, o que que é LP? É o disco de vinil, Neia, que está até voltando à moda agora, o pessoal quer escutar o disco de vinil. Comerciais, né? A semana sem dormir. Então, o que que aconteceu? O pastor Lamartine falou assim, sábado, aí veio esse negócio da pandemia, a coisa, e tem muita gente falando. Ele falou, tem muita gente falando, e aí misturando tudo, por exemplo, os pós-tribulacionistas e tal. O que o pré-tribulacionismo, além de toda a base bíblica que nós expusemos lá naquela live, o pré-tribulacionismo, ele te fala o quê? Maria Ângela, prepara aí, vigia, porque você não sabe, Jesus pode voltar com o momento, e ele vai arrebatar só quem estiver preparado. Isso te põe num estado constante de vigília. De alerta, é, claro. Agora, porque o povo, e o pastor falou isso na live, o pastor Martino falou, se o povo já é muito relaxado, se você, irmão, não adianta não você fazer nada de santificar agora não, que não tem arrebatamento não. Aí o povo já vai tocar o terror mesmo e ficar para a tribulação. Infelizmente as pessoas são assim, mas claro que a gente não ensina o pré por isso. A gente ensina o pré porque ele é bíblico, ele dá as correntes que existem, ele é a mais bíblica. A que tem maior receita. Agora, eu sou um insistente disso, a pastora também, que estudou a teologia, tudo aí, nós precisamos provocar nos irmãos o desejo de que eles queiram conhecer essas coisas, inclusive a vida do por vir, porque Paulo aos Coríntios disse que se nós esperarmos a Cristo só para essa vida, nós somos mais... Nós somos mais miseráveis. É verdade. É verdade. Claro que nós vamos fazer a coisa em Isaías 1, que diz se quiser, se me ouvir, se merece o pão da terra. Não é, pastor, não é querer mandar no carro novo, ter casa boa, lógico, claro. Mas nós podemos perder de vista as coisas da vida do sobrenatural. Exato. Exato. Eu creio, né, que Jesus, quando ele diz que veio para nos dar vida e vida em abundância, não é só uma vida em abundância lá no céu. Ele veio para nos dar vida em abundância, porque o que ele fazia com o povo, além de alimentar fisicamente, ele ensinava o povo a ter uma qualidade de vida melhor através dos seus ensinamentos. O que é uma coisa melhor do que liberar perdão? E a leveza que traz quando você libera o perdão. O que é uma coisa melhor do que amar ao nosso próximo? De a gente, né, poder entender, se colocar no lugar dele, ter a dor dele, e compadecer, e ajudar, e tudo. Isso tudo é qualidade de vida melhor. E, é lógico e evidente, Jesus, ele não proibiu ali que as pessoas que estavam ali tivessem seus trabalhos. Eu falo assim, eu falo com algumas pessoas mais chegadas minhas, eu falo de parentesco, que Deus, ele chamou alguns para se enganjar na obra, como, por exemplo, né, que às vezes, a minha neta aqui em casa, ela falou comigo, ela falou comigo todo dia assim, você respira igreja, você dorme igreja, você come igreja, eu falei assim, porque é um chamado de Deus para a minha vida. Isso não é uma realidade para todas as pessoas. E eu atendi a esse chamado. Mas, não necessariamente, você tem que ter o mesmo estilo de vida que eu. Se fosse assim, não haveria, né, exatamente os estudiosos, os comerciantes, os que enriquecem, não haveria, Jesus teria condenado a todos, né, mas não é a verdade. A verdade é que quem tem um chamado tem que cumprir o seu chamado e acabou. E eu tenho esse entendimento, então isso não é peso para mim. Pode ser peso para eles que me veem e acham que é peso, né, mas para mim não é peso. Então, é... Os psicólogos nem todos serão pastores, nem todos... ...no ativismo do trabalho na igreja, mas todos são e devem ser missionários, né, Exato. Bem estrito do termo ou missionário no sentido, porque até uma... Tem um monte de perguntas aqui, inclusive, nas figurinhas, gente. Quando acabar a live, eu ponho no carregador e vou responder lá as perguntas que estão lá. Tem gente falando assim, pastor, mas então só vai ter galardão quem prega, quem está no púlpito, quem está fazendo as lives, aí que é... Então, e pelo contrário, eu gosto muito de citar Marcos 941, todo aquele que deram um copo de água a um dos meus servos enquanto está fazendo a obra, de forma nenhuma, perderá o seu galardão. O seu galardão. É um copo com água porque ele está dizendo assim, os caras estão pregando. Se você foi lá e matou a sede deles, você tem galardão. Agora aplica isso para nós hoje. Tudo aquilo que, às vezes, a pessoa que não está no ativismo, a pessoa que não está pregando, a pessoa que não está com microfone, com violão, com guitarra, com saxofone, enfim, que não está cantando, às vezes, ela não está fazendo nada disso que aparece. Mas ela está na condição do Rodrigo fazer um gesto. Está em galardão. E não bastasse isso, a pessoa está dentro da igreja e, às vezes, ela não está nesse chamado, nesse nosso ativismo, né, pastora? Mas o Mateus 1041, diz que todo aquele que recebe um profeta na condição de profeta, receberá galardão. O galardão de profeta. Exato. A palavra de Deus, valorizar esse ensino, ela tem recompensa. Isso a gente tem que falar porque, às vezes, alguns irmãos ficam tristes pensando, poxa vida, mas eu só patrocino os missionários. Poxa vida, só patrocino. Vai ter o galardão, vai ter o galardão, né? Vai, né? Então, é. Vamos lá. Vamos lá, porque, inclusive, os versículos finais vão responder algumas questões, eu vou até provocar os irmãos. Ok. Jesus tomou a chave do diabo? Jesus chegou no inferno? Jesus foi no inferno? Como é que é? Isso vai aparecer aí nos versículos. Então, vamos lá. Apocalipse 14, versículo 10 a 11, diz assim, E a fumaça do tormento de tais pessoas, não é 10 e 11, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Então, além de todos os textos que nós já vimos, o seu texto agora diz que não há descanso para quem adora, o enxofre, pega o enxofre, é aquele negócio da lava lá, do fogo, e a fumaça ainda sobe. Então, esses textos vão trazendo, mostrando que não se trata de um simbolismo. Se fosse um simbolismo, os diferentes apóstolos e Jesus não estariam mencionando essas coisas. Mencionando. Exatamente. Ok, agora vamos lá para Mateus, novamente, né? Mateus 25, 47. Diz assim, eu acho também que deve ser, ok, é o 46, pastor. Corrige as minhas anotações aí que eu fico meio empolgado na hora. É, eu procurei algumas, aí eu vi aqui segunda pedra, aí fui procurar, falei assim, não, está errado isso. Aí eu fui no primeira pedra, era lá. Só mudou aí o número do livro. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o lugar eterno oposto a quem está com Deus é um lugar de castigo eterno. O pastor acabou de ler. Então, ele usa as expressões fogo, fogo o tempo inteiro, juízo, e agora ele fala de castigo eterno. Uhum. É, as pessoas pensam assim, tem gente que acusa e fala, ah, mas esse Deus de vocês é muito mal, muito bravo. Mas, gente, só de dispensação da graça, ele está dando dois mil anos para a pessoa falar, ele está quase chorando. Não vá para o inferno que eu criei aquilo para quem deseja estar longe de mim, que ele está comigo, não é isso? É. Eis que põe dentro de ti a vida e a morte, a bênção. A morte, a bênção e a maldição. É. Olha a bênção, né? Quantas vezes nós somos advertidos, lembrados e temos a opção de escolher e aí a pessoa não quer fazer a escolha, Deus deu, deixou tudo aí, é bem visível, bem fácil, bem... As pessoas não querem. As pessoas têm medo, muitas vezes, do compromisso. Por causa do compromisso, elas não querem reconhecer o Senhorio de Cristo, porque sabem que vai ter essa nova vida, que é uma mudança de estilo de vida também, que não é imposta por Deus, mas é um convencimento do Espírito Santo em nós de uma forma tão tremenda que a gente mesmo vai falando, ah, isso aqui não é legal. Isso aqui, nossa, isso aqui me causa um certo, sabe, desconforto. E a gente vai deixando as coisas sem que ninguém nos peça. Eu tenho experiências com Deus, assim, maravilhosas, de coisas que Deus me pediu diretamente, mas que foram para a minha, para a minha vida. E depois eu ter entregue, Deus só falou comigo assim, se você me obedece nas pequenas coisas, eu sei que você vai me obedecer nas grandes, e você vai ter as grandes quando eu colocar nas suas mãos. Então, foram experiências, eu dou testemunho para uma certa circunstância, eu dou testemunho para mulheres. E eu falo assim, não é que Deus pediu isso para todas as mulheres, Ele pediu para mim em específico. Era como se Deus estivesse fazendo uma prova de mim. E eu entreguei, quando eu entreguei, Deus, então, Ele me falou que eu teria coisas maiores, porque eu estava disposta a entregar as pequenas, as grandes, o que fosse. Então, assim, é essa mudança de vida que vai acontecendo na nossa vida, que é as pessoas têm medo delas. Então, elas não querem o comprometimento com Deus. E por causa disso, elas acabam depois se perguntando por que eu estou aqui. Exatamente isso aí. Por isso que eu disse que uma das marcas do novo nascimento é uma genuína compreensão das escrituras, não estou falando de teologia. É porque a benção de Deus é o que enriquece no acrescentador. Jesus foi lá. Exato. Aprendei de mim que sou mansa e humilde de coração. Sou mansa e humilde de coração. Suave, né? E essas expressões que ele está utilizando, do fardo e do jugo, ele está fazendo referência porque tinha um porquê daquela cultura. O material dos mestres daquela época, os seus livros, os seus pergaminhos, eram carregados dentro desse fardo, né? Então, e os seus discípulos que tinham que carregar. Aquele monte de comentário da lei, igual nossos livros e nossas estrelas. É. Tinha que carregar aquilo tudo para estudar, para aprender. Mas Jesus falou assim, opa, peraí, não, eu vim falar uma coisa aqui, uma mensagem que flui, a mensagem que vem do trono, a mensagem que é graça. E o meu jugo, o meu saco de livros, ele não é pesado assim, não, vem cá, fica calmo, né? É, é verdade. Então, a pessoa que nasceu de novo, não é para ela um fardo, que é o que tem que quem está olhando e não entende. Não é um fardo para ela desenvolver aquele trabalho, é chamado, é graça. A gente fica... Pastora, nada na vida me dá mais prazer do que estudar e ensinar a palavra de Deus. Nada na vida me... Eu gosto desse negócio, já devia ter aberto, esse negócio dessas caixinhas que eu apareço falando aí. É caro, mas tem curas. Eu observo quem quer, só quem quer aprender. Deu uma travada, né? A gente percebe isso. A pessoa está rodando. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Quase uma hora. Deu uma travada grande, pastor. É, ah, então, eu estava falando aqui que a gente percebe nas perguntas quem é que está estudando, quem é que quer aprender e quem é que só quer te sugar. E tem gente, por exemplo, que quer perguntar só para provocar. Por exemplo, aparecendo muitas perguntas aqui nos stories aí, se fulano vai para o inferno, se Beltrano vai para o inferno, a pessoa não entendeu. Você não tem que estar perguntando se o Beltrano vai, você tem que saber como que você não vai, né? Exato. É, isso mesmo. É exatamente assim. A gente quer ver o circo pegar fogo, mas tem gente que quer provocar a gente a falar mal do outro. Já percebeu isso? A falar mal, é verdade. Fala aí contra o Beltrano, né? É verdade, é. Mas nós não estamos aqui para isso, né? Graças a Deus que não, né? Vamos lá, pastor, para a gente poder chegar lá no 1 Pedro, então nós vamos ver ainda Apocalipse 1, 18, que diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o tempo, o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse texto, pastor, é um daqueles que faz a gente pensar por que tem que estudar teologia. Esses textos que a gente tem estudado aí nas nossas lives, que a pastora sempre comenta, eu sempre gosto, às vezes, porque eu revejo as nossas lives. Então, quando tem as suas expressões de alegria, assim, de falar, ah, não tinha pensado nesse texto, ah, como é que é bom, isso é muito legal acontecer. Uhum. Esse é um dos textos que acaba gerando muita confusão, porque por causa desse texto, tem gente que fala que Jesus tomou as chaves da mão do diabo. Inclusive, tem até hino, né, que fala que Jesus foi ao inferno, que ele tomou a chave do diabo. E é comum, e é pregação comum, é corrente, porém, em lugar nenhum aí, a pastora leu que o Jesus tomou a chave da mão do diabo. Em lugar nenhum aí, você leu isso, não está escrito. Não, está escrito que ele tem. Ele tem, não está escrito que ele tomou. Então, às vezes, a gente estica pregando aquilo, não é falando, não, porque Jesus, na cruz, ele foi e tomou as chaves da mão do diabo. Jesus não tomou a chave da mão do diabo, porque o diabo nunca teve a chave de morte de lugar nenhum, nem do lugar, como diz o irmão, nem do lugar. Na casa dele, ele não tem a chave, né? Não tem a chave. Essa chave significa ter a autoridade. Quem tem a autoridade é o Deus Pai, é o Deus Filho. É a autoridade. Então, ele chega agora, depois de ter pago na cruz, o preço para saciar a ira divina, e não a do Satanás, porque ele não está pagando preço nenhum para Satanás, ele está pagando na cruz da Deus, e aí ele fala, eu tenho, é o mesmo discurso dele, quando eles estão falando com ele da morte dele, ele fala assim, o que vocês estão lamentando aí? Ninguém vai tirar minha vida, não. Essa é uma passagem que eu acho muito forte sobre a soberania. Ele fala, ninguém vai tirar minha vida, não. Eu dou. Eu dou. É. Então, você não tem Satanás roubando minha vida, não tem ninguém pegando minha vida, não. Eu estou entregando o sacrifício de vocês, mas eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. Então, o Jesus nunca, é porque a gente fica com ele, o estudo bíblico, ele tira da nossa mente aquela ideia do eterno videogame, que eu, por exemplo, quando na minha infância a gente jogava muito fliperama nos botiquinhos. A gente era criança, e a gente fica achando que Jesus e o diabo estão lutando lá igual um fliperama. Isso não existe, né? O poder do diabo é o maior do poder do diabo e ele não tomou chave de bunda, mas o diabo não tinha chave nenhuma. Ele nunca teve chave nenhuma. Jesus é que está dizendo que ele tem sim o poder e a autoridade. Então, esse texto era para desmistificar isso. E o nosso outro texto é o de Pedro. É o de Pedro. Como é que é esse negócio, né? Pastor, antes de nós falarmos, você falou alguma coisa aí, né? Aí, vamos lá para a carta aos Efésios, que Paulo fala que quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa ele subiu se não também descerá às profundezas da terra? Perfeito. Que é o próximo texto que você ia ler, que é a primeira, que eu falei, segunda, mas é a primeira. É a primeira. Então, eu vou lá e depois você me explica isso, que ainda continua. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Mas aqui, no caso, ele desceu, foi a terra, no caso. Mas Paulo fala que ele desceu às profundezas. Então, vamos lá em primeira. Eu vou em primeira Pedro e depois você me explica isso. Por favor. Então, em primeira Pedro, na 3, 18, 19, diz assim, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Perfeito. O que é isso aí? O que é que o senhor tem a ver com o texto que a pastora trouxe brilhantemente de Efésio? Jesus, o que acontece, por isso que eu provoquei no início a ideia de Ad, Seol, Tártaro e Geena. Jesus não foi no lugar de tormentos, na parte que estava o rico. Ele foi na parte que estava Lázaro. Quando diz que ele desceu as regiões, é porque até ao momento da morte e ressurreição de Cristo na cruz, ninguém subia ao céu. A declaração de Paulo é que quem foi para o céu antes de Cristo? O primeiro a ir para o céu foi Cristo. Então, quando ele morre na cruz, ressuscita, ele vai àquilo que nós conhecemos como seio de Abraão. Pelo menos no discurso dele de Lucas 16, ele chama aquele lugar de seio de Abraão. Então, se nós tivéssemos uma luz aqui, um quadro, eu faria o desenho. Imagina um círculo, no meio do círculo, um abismo e à esquerda, o lugar de tormentos e à direita, o seio de Abraão. Jesus foi no seio de Abraão. Jesus foi no paraíso. Onde lá no paraíso estavam Daniel, estavam Jó, estavam Sadrach, Mesac, Abed-Nego, eu suponho que Adão e Eva e todo mundo que começa. Vamos, pelo menos, falar dos heróis da fé de Hebreus 11. Se estão na galeria de heróis da fé, é porque eles estão no seio de Abraão, estavam no seio de Abraão. E o texto de Hebreus 11 termina dizendo que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Então, foram salvos, quero crer. Então, Jesus chega no seio de Abraão, mas não no lugar onde o rico está. Porque o rico foi para lá por uma coisa muito interessante. Não todo rico, tá, gente? Quem está falando é que aquele rico de Lucas 16, ele fala assim, Pai Abraão, deixa eu voltar, porque eu tenho lá outros cinco irmãos fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. Para eu advertir eles para eles não virem para cá. Então, o rico estava no sofrimento por causa da vida que ele viveu na Terra. Agora, no lado direito, onde estava Lázaro, ele estava com Abraão, estava no seio de Abraão, estava na bênção guardada. Porque todo mundo que morreu na promessa em Cristo, quando morria, dizia. É por isso que quando o Saúl vai na pitoniza, feiticeira, e ela fala assim, você me enganou, eis que eu vejo um Elohim subindo da Terra. Aí a Bíblia nunca disse que aquele Elohim era Samuel, mas que Saúl achou que era Samuel. Achou. Não pode ser, mas a Bíblia nunca disse que era. Isso é muito interessante. Agora, por que que ele não vazou? Por que que ele não saiu correndo quando ela falou assim, eu estou vendo ele subir? Porque na cultura judaica, até a morte e a ressurreição de Cristo na cruz, todo mundo ficava, depois da morte, em cativeiro, num cativeiro espiritual, no Hades, no Seol, que era o reino dos mortos. Por isso que a gente chama atenção no início por essa questão da tradução. Inferno, inferno, de verdade, é o lago de fogo, Geena. Já o Hades e Seol é a prisão dos mortos. É o lugar onde estava um cativo cativeiro. Isso que o Paulo Zé, capítulo 2, ele vai dizer, então, Cristo desceu as regiões baixas da terra, que é onde estava o Hades e Seol, e foi no seio de Abraão, e pegou todo mundo que estava no seio de Abraão, no paraíso, e levou o paraíso para o terceiro céu. Tanto que aí, a partir disso, Coríntios, Filipenses, todos os textos que falar de morte, nunca mais vai falar que desceu. Vai falar que subiu. Subiu. do Pai, que vai estar com Cristo. Paulo disse que morrer para ele está no lucro, porque ele vai estar com Cristo para sempre. Então, a morte e ressurreição de Cristo, esse Hades e Seol mudou. Ele não tem mais uma separação onde o lado direito seja o seio de Abraão, porque agora esse seio de Abraão é no terceiro céu. Então, por isso que a gente diz que Jesus não foi ao inferno, por duas razões. Primeira, que o inferno é o lago de fogo. Geena. que se a pessoa estiver querendo chamar de inferno, então, o lugar de sofrimento que tem lá na região dos mortos, ela era só para quem desobedeceu e para quem pecou. Para quem morreu na promessa, quem morreu esperando em Cristo, está do lado direito ou estava do lado direito porque o lado direito foi transportado para Cristo. Respondido, pastor. Respondido, pastor. Obrigada. é porque fica essas dúvidas exatamente porque eu também já, eu nem me lembro se eu já preguei e usei essa expressão porque Jesus tomou a chave do inferno. Creio que sim, já incorri nesse erro aí por falta de interpretação aqui do texto e dos textos correlacionados como está sendo feito aqui agora. Muito obrigada, pastor. Que bênção. pastor, porque a gente que está pastora estuda muito, está aí os livros da pastora, a gente se conhece há muitos anos, não é, pastora? Não tão estreito como agora, mas a gente nos apresentou lá atrás, a gente já trocou e-mail no passado, mas agora é que a gente estreitou. Então nós temos estrada de conhecimento, de busca e isso está dentro do que a professora falou, da Rebeca, não é? Rebeca. Porque quem olha essa não entende por que a gente fica comendo esse monte de livro, por que que estuda, por que que faz isso, por que que faz aquilo, é porque nós respondemos sim a um chamado. Exato. E estávamos frequentando os cultos constantemente, mas um dia o Espírito falou dentro da mente, você não vai vir? O meu campo está pronto aí, mas são poucos os ceifeiros, você não vai vir? E um dia, foi assim comigo, pastor, um dia eu estava sentado no banco e aí preparando, a gente falou, gente, o que eu estou fazendo esse negócio? Como que eu estou olhando tanta bíblia? Por que que eu estou fazendo essa coisa? Aí um dia, Deus me falou no culto do domingo, tão claro como eu estou falando com você, pastor, tão claro como eu estou ouvindo a sua voz, você está ouvindo a minha, e a voz me disse, você não vai? Eu estou te chamando, você vem se você quiser, mas você não vai? Aí eu suspirei fundo um dia e disse, Senhor, eu digo sim, é um chamado. Amém. É. Pode me usar, pode me levar, eu vou. É onde o Senhor, e eu fiz essa oração, pastor, no passado eu falei, Senhor, a porta que o Senhor me abriu, por onde o Senhor me mandar, e eu vou, porque o Senhor me chamou. Essa convicção de chamado também era muito importante a pessoa ter na vida, né? Mas bom, eu preguei sobre, não sobre isso, mas eu preguei ontem em cima do texto de Atos 27, a tempestade que Paulo enfrentou, o naufrágio, né, indo para Roma. E exatamente sobre, eu falei sobre eventos contrários, mas uma das coisas que eventos contrários, eles deram sinais, Paulo advertiu, ele disse, eles viram, por várias vezes no texto, né, ele fala sobre eventos contrários, ali, em tal lugar e tal, e, mas ainda assim, o piloto, né, e o dono do barco, resolveram, do navio, resolveram ir, e por isso eles enfrentaram um naufrágio. Mas, por causa de um homem compromissado com o seu chamado, com uma missão a cumprir, uma promessa feita por Deus a ele, três anos antes daquela situação, quando disse assim, não importa que você leve, não só em Jerusalém, mas que você vá a Roma para testemunhar. Então, assim, Paulo tinha convicção de que ele ia chegar em Roma. Então, estavam os ventos contrários, tempestade, e assolou o navio, e despedaçou o navio, e quando tudo era contrário ali, inclusive o comandante, o centurião, aliás, o centurião defendeu Paulo, mas que quiseram matar os soldados, quiseram matar os prisioneiros, o centurião, para poupar a vida de Paulo, não permitiu. Uma série de acontecimentos ali, Deus salvou 276 pessoas de morrerem afogadas, ou 275, inclusive Lucas, que estava ali com Paulo, por causa de uma missão, de um chamado, uma convicção que Paulo tinha, e até ele falou, ontem, o Senhor, né, me visitou e disse que nenhum vai perder um fim de cabelo, porque importa que eu tenho uma missão a cumprir, eu vou chegar lá em Roma. Então, essa coisa do chamado, se nós tivermos convicção, nós vamos onde Deus quer que nós cheguemos, mas nós precisamos, eu tenho convicção, pastor, no meu coração, que eu vou chegar lá no céu, entendeu? Eu tenho essa convicção, porque é pra lá que eu quero ir. Então, se depender de mim, eu vou fazer o impossível e o impossível, porque no que dependeu de Deus, ele já fez. Agora sou eu. Então, agora é comigo, então eu quero chegar lá. E eu espero que essas pessoas que estejam nos ouvindo, que elas tenham essa convicção, porque no que depender de Deus, ele fez, ele enviou o seu único filho, o sacrifício já foi feito, o resgate que ele tinha pra fazer, ele já fez, agora depende de nós, cada um de nós, porque é individual, não é, né, não é um coletivo, ele é individual. Então, eu quero chegar lá. Eu sei que eu tenho que cumprir a missão, então eu vou cumprir minha missão, ainda que haja, como eu disse ontem, ventos contrários. Mas, mesmo que os ventos contrários nos atinjam, quando nós temos uma convicção, uma missão a ser cumprida, Deus vai fazer com que a gente sobreviva, a gente sobreponha, a gente ultrapasse todos os ventos e ele faz calmaria na nossa vida pra gente chegar lá. Glória a Deus. Muito, muito, essa palavra, inclusive ontem no clamor da meia-noite os irmãos todos falaram, falaram, ó pastor, pastor Marinho, não vi na verdade se a pastora estava no clamor. Eu estava junto com o Hamilton, eles estavam ouvindo. falaram, ó, a pastora pregou e foi uma benção e tal, eu falei, poxa, glória a Deus, eu queria ter assistido. Amém. Creio que essa live está sendo muito edificante pra mim, pra pastora também, pros irmãos que estão ouvindo, eu quero crer nisso, eu creio. Então, pastora, vamos partir pro encerramento aqui? Amém, pastor. Vamos segunda-feira, segunda-feira que vem, nós estamos firmes na nossa continuação aí. Vamos, nós vamos continuar e tem o tema ainda que nós vamos chegar lá, né, na Cidade Celestial, Nova Jerusalém, nós vamos falar? É, nós vamos continuar nossa caminhada escatológica aqui, como diz o Júlio, ele está me chamando pra gente fazer caminhada, mas caminhada é aeróbica. Então, vamos chamar isso aqui de caminhada escatológica, estou precisando. Então, e nós aqui, os irmãos da nossa escola secundal, que não é escola do Abirical, os irmãos que estão bem, nós temos um encontro marcado, estamos firmes. Amém, amém. Eu quero fazer um print aqui, pastor, porque, eu não sei se você está vendo aí a irmã, a Maria Uda, ela está falando, que eu vi muitas pessoas falarem que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, que ela quer entender melhor. Como nós já explicamos na live, aí vai pra sua caixinha lá. Sim, e a Maúda, ela é pastora aqui em Juiz de Fora, da igreja Casa da Benção, ela é uma benção, estuda e gosta de aprender escatologia. Amém. E eu mando pra ela aqui, de repente a live inteira, eu ponho na caixinha e ela é muito atenta também, está sempre ligada, sempre aprendendo, sempre me manda muita coisa aqui, é benção demais. Que bom. Dá pra falar pros irmãos que eu vou ter o privilégio de fazer a live com o seu professor. Isso, eu fiquei muito feliz quando eu soube. Ah, pastora, e ele foi de uma graça, você sabe que ele que me ligou, né? Que benção. Eu falei, se pastor de Deus, aí ele muito agradável, e ele falou umas quatro, ele falou, tu à sua disposição e tal, e aí nós conversamos e combinamos essa live pra sábado, vai ser pelo Facebook, porque até ele que falou, que ele tem Facebook, que ele tá mexendo agora, então vai ser pelo Facebook, às quatro horas da tarde, horário de Brasília, e o horário de você, duas horas, e nós vamos falar sobre o livro mais recente dele, que é Uma Profecia para Hoje. Nós vamos discutir os outros livros, falar de escatologia, da coisa toda, mas com base ali no livro dele. Então, se os irmãos puderem estar junto conosco, compartilhar, eu tô pedindo pra divulgar, né? Tem gente que não sabe, por exemplo, recentemente ele saiu na revista Obreiro, aprovado, da Assembleia de Deus, falando sobre arrebatamento pré, é uma entrevista que ele deu. Então, tinha muita gente falando assim, não, pastor Abraão, onde é que ele tá? Aí, aqui tem muita Assembleia de Deus de fora, então eu falei com os meus amigos aqui, falei, gente, ele tá nos Estados Unidos, e tal. Ele mora aqui, ele foi um dos pioneiros a abrir uma igreja brasileira aqui na Flórida, e, então, assim, ele é realmente a sumidade, né? Ele não tá mais, assim, pregando e tudo, às vezes ele é convidado, mas ele tá sempre, digamos assim, em evidência em algumas coisas. Nessa área de escatologia, não tem aqui, né? A gente não conhece ninguém com, sabe? Tem 83 anos, Quando ele foi ordenado ao Ministério, eu tava nascendo, pastor, em 1970. A Lucina, ela tá perguntando qual é o Facebook, é o Facebook, a hora da escatologia, na própria página do pastor, que é Abraão de Almeida Ministres, né? Acho que é assim que fala, né? É, Ministres. Ministres. É. No caso, no seu, tá a hora da escatologia oliveira. Isso, a hora da escatologia. Isso, é, porque hoje mesmo, eu fiz, o request, né? O pedido pra você me aceitar, pra eu poder participar. E eu vi ontem os comentários lá no clamor da meia-noite, todo mundo, ah, não tô achando e tal. E hoje de manhã eu procurei, encontrei, a hora da escatologia oliveira. Eu, a Lucilete, tá perguntando, Lucilete Brasília, tá perguntando se não dá pra compartilhar do Facebook com o Instagram. Pra dizer a verdade, pros irmãos, eu nem sei usar o Facebook, pastora. Eu não sei como é que faz live lá, eu não sei como é que faz nada lá. Eu vou descobrir aqui ao longo dessa semana pra fazer. É, a live do Facebook não tem muito segredo, não, é como mesmo no Instagram. Eu fiz, a gente faz, é, porque tem lá, né, live, você clica lá e aí já vai estar ao vivo ali, não tem segredo, não. Agora, eu não, a gente compartilha postagens do Instagram com o Facebook, porque o Instagram pertence ao grupo do Facebook. Mas eu não sei também como fazer isso em termos de live. Uma outra coisa, por exemplo, se alguém souber o caminho e quiser me mandar aqui depois no direct, vai me ajudar. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia como é que eu ponho o público pras pessoas não precisarem aguardar eu aceitar pra entrar. Ouvi dizer que tem um jeito, mas eu já rotei aquilo tudo, a Adriana tentou me ajudar, a Silvia também, mas nós não conseguimos colocar que é treino público, não. Eu vou tentar, mas eu não sei. E tem ainda uma outra boa notícia, você sabe que esses dias nós estamos conversando, ontem à noite eu estava assistindo a live do pastor Lamartine, às duas horas. E aí ele falou lá, pastor, da nossa live, falou lá duas vezes que foi uma graça. Aí hoje nós estávamos conversando durante o dia, eu e ele. Aí ele falou, vamos fazer a segunda parte? Eu falei, vai, mas então está pronto? Eu vou premiar para os irmãos, que nós já escolhemos tema e já escolhemos dia. Mas aí o banho vai ficar pronto para amanhã, o flyer. Então amanhã a gente começa a divulgar oficialmente, e aí os irmãos então já sabem que tem a segunda parte. Que bênção, olha só, é, pastor, a gente sabia que ele ia fazer. Olha, pastor, eu vejo assim, igual na live de sábado, eu vejo na expressão, eu analiso muito a expressão das pessoas, eu vi na expressão do pastor Natan, muito sério, assim, depois, ô, Rodrigão, aí eu falei, ó, conquistou, porque é pastor, não tem como, sabe? Com tanto conhecimento, simplicidade sua de falar, esse conhecimento, eu me constranjo com o seu conhecimento e aprendo tanto, tanto, mas assim, eu sinto tanta liberdade de estar aqui, nem até colocando as minhas dúvidas para você ao vivo, no meio das pessoas, porque isso é, isso é muito rico a gente poder fazer isso. E eu vi isso com o Passoula Martini, as pessoas que não te conhecem, vão, lógico, evidentemente, se resguardar, vão querer ouvir um pouquinho, por quê? Porque a gente está vendo o que está correndo na internet, um monte de gente que pensa que sabe e está lá falando um monte de coisa. Agora, quando pessoas sérias vão para falar para um público, que seja como nós aqui, 50 pessoas, ou que seja mil, duas mil pessoas, ou 20 mil pessoas que eu vi hoje que teve mais de 27 mil visualizações na live, na sua live com o Passoula Martini, é porque realmente é pessoa que tem, que tem conteúdo, e você está de parabéns, muito mais está por vir aí, em nome de Jesus. Muito obrigado pela amizade, pela parceria, por falar essas coisas, eu até vejo assim, mas aí os irmãos estão falando as coisas que eu até falei com a amiga minha aqui esses dias, eu falei assim, as pessoas falando aqueles negócios lá, eu não estou nem sabendo desse negócio, que eu sou esse negócio, mas então, Roberto, eu gosto de falar com você também, pastora Mariange, aqui em Juiz de Fora você já está cheia de fã, pastora, você aqui não está sabendo. Amém, amém, hoje eu estava conversando com o Beto, porque eu também estou para ir ao Brasil em abril, e eu gostaria muito de poder, né, encontrar com o pastor, mas assim, minha estadia vai ser curta, eu também vou fazer alguns procedimentos médicos, então eu não sei se eu vou ter tempo hábil, né, mas seria um grande prazer poder encontrar com você, né? Eu vou, nós vamos encontrar, em nome de Jesus. Amém, eu e o Hamilton vamos estar lá, se Deus quiser, e a gente vai, né, nós vamos estar lá por alguns dias, aí vamos ver, porque o Hamilton tem filhas, tem uma em São Paulo, tem outra filha em Campinas, e a família dos pais, né, de João Molevade, eu fico quietinha em BH, com o meu pessoal todo de BH, então a gente está meio assim, né, corrido com o tempo, mas a gente vai... Vamos esperar, por exemplo, a Raquel, irmã da Silvia, que mundo pequeno, meu Deus do céu, eles estavam aqui em Juiz de Fora, eu fui no hotel vê-los, né, fui lá, eu tira aí fora, então a mesma coisa eu espero com vocês que estiverem passando por Juiz de Fora, em nome de Jesus, Amém, pastor, vamos orar sim, né, vamos orar, e eu sei que Deus vai continuar dando vitória e abrindo portas e confirmando, porque eu entendo isso tudo como Deus confirmando, né, todo o trabalhar, o seu trabalhar na obra, coroando com graça e Deus, ele dá honra quem merece honra e pelo fato de você estar esses anos todos se dedicando a estudo e a ensinar as pessoas e essas lives do clamor da meia-noite, eu sei que não deve ser fácil, né, estar ali todos os dias, as mais, tem as recompensas e as recompensas não são apenas os galardões que vamos ter no céu, mas tem recompensa aqui também, né, Deus recompensa os seus, isso é verdade, viu? Amém. Amém, vamos orar então. Ô Deus de toda a eternidade, eu quero louvar, bem dizer e engrandecer o teu santo nome, Pai, sou grata ao Senhor, ô Deus, por essa oportunidade que pra mim é um privilégio, Senhor, poder estar, ô Deus amado, juntamente com o teu filho, um servo, o Senhor, fiel ao Senhor, ô Deus querido, ensinando o teu povo, Senhor, mais da tua palavra, Deus em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha de encontro a cada um que nos ouve, que o teu santo Espírito, Pai, venha abrir os nossos entendimentos, venha Senhor, Deus amado, nos dar um coração ensinável, Pai, para que nós possamos nos render diante dessa tua grandeza e da revelação de tudo que o Senhor tem preparado para os seus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu peço que o teu Espírito, venha tocar o coração daqueles que ainda, Senhor, não tomaram uma decisão com o Senhor, daqueles que têm medo do comprometimento contigo, Pai, Deus em nome de Jesus, ô Pai, nós sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e eu te peço que o Senhor toque estas vidas para que eles possam se entregar completamente a ti, Senhor, ô Deus, e poder viver, ó Deus, o melhor, viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que te obedecem, aqueles que te seguem. Em nome de Jesus, peço proteção para os teus filhos, para o lar de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pela vida do pastor Rodrigo, que o Senhor venha de encontro à vida do teu servo, Pai, trazendo sobre a vida dele a tua bênção, Senhor, a tua graça, que o Senhor continue usando a vida dele, Pai, com poder, ó Deus, ó meu Pai amado, na vida daqueles, ó Pai, que têm sido ensinados por ele, que o teu Santo Espírito continue trazendo à memória dele tudo aquilo que ele tem, Senhor, estudado na tua palavra, Deus, e que os sonhos, ó Pai, os projetos, ó Deus, tudo que o Senhor já tem preparado para a vida dele venha se concretizar, porque a glória será dada ao Senhor, porque ele entende, Pai, que tudo vem de ti, Senhor, ó Deus querido, e nós, ó Pai, como o Senhor obedientes à tua palavra, devolvemos a ti em glória, Pai, glorificando o teu santo nome, em nome de Jesus, proteja o teu filho, cerca ele, Senhor, e os seus, com os teus cuidados, ó Pai, ó Deus amado, fazendo prosperar o caminho dele, ó Deus, e fazendo com que se cumpra tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai amado, projetado para a vida dele, em nome de Jesus, o abençoe nessas lives que ele irá fazer, assim como já tem sido abençoadas, ó Deus, as que ele tem feito, que o Senhor possa também multiplicar, ó Deus, as pessoas, o número de pessoas que queiram, Senhor, ouvir do Senhor, ó Deus amado, através da vida do pastor Rodrigo, eu oro a ti, Senhor, ou lançando sobre a vida dele uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, porque eu oro em nome de Jesus, ó Deus, amém, amém. Amém, obrigado pela oração, pastora, já sei que vai ter a gente, amém. Eu já sei que terça-feira são sempre abençoadas, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Pois é, que... Ao pastor Moisés, porque nós estamos aí com a bênção dele, né? Isso. Claro que eu te cortei, pastora, desculpa. Não, não, eu ia falar, é isso, é que a semana vai ser abençoada para todos que estão aí nos ouvindo, em nome de Jesus. Não é isso? Tá bom. Pastora, tamo junto, tamo firme, daqui a pouco a gente se fala também, eu mando ali uma mensagem no WhatsApp, que hoje eu tive esse imprevisto, acabei de ficar por aqui, e aí eu já creio, em nome de Jesus. Pois é, vai para casa, pastor, eu fiquei preocupada, foi sábado, que você estava lá dentro de um carro, eu falando, meu Deus do céu, protege esse homem, parado, a gente não sabe aonde, a gente ouve tanta notícia do Brasil, eu fiquei aqui, Senhor, tem misericórdia, guarde o seu servo, põe os anjos acampados ao redor daquele carro, vai para casa, pastor. A Bete também mandou, falou, pastor, ela mandou depois mensagem, sei que tem muito lugar perigoso aí, então, mas Deus é bom, mas eu estava atento ali na rua também, e deu tudo certo. Então, tá bom. Então, tá, Deus abençoe, beijo para todos. Deus abençoe a todos.